É possível saber se os 144 mil dimensionais conseguirão despertar e deixar o legado? Todos serão chamados em determinado momento para estarem juntos antes da transmutação? Com certeza, muitos dimensionais irão despertar a tempo. Mas não garantimos que todos os 144 mil e seus descendentes, suas linhagens vibratórias e genéticas estarão despertos. Apesar de ser curto, existe um tempo para despertar ainda. Até 2028, nós temos que deixar o nosso legado, o compromisso, pelo menos 1440 dimensionais. É o mínimo que temos que alcançar, mas vamos passar disso com certeza. Agora, se todos vão despertar, do jeito que a coisa está indo, eu acho que tem que ter um esforço muito grande da nossa parte, ou seja, dos dimensionais que já estão despertos, para atingir essa massa crítica, ou melhor, crística, de pessoas para se despertar. Quanto mais dimensionais, mais dimensionais vão despertando, por ressonância. Porque a nossa ação, tudo o que acontece conosco, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós realizamos e projetamos na nossa vida, interfere na vida de todos os dimensionais da Terra. Isso é muito importante a gente entender. Então, o que nós estamos fazendo da nossa vida, com certeza vai afetar nessa questão do despertar dos 144 mil. Depende só de nós. Como fazemos para levar nossa energia para o frontal? Bom, a melhor forma de a gente elevar nossa energia vibracional ativa para acumular aqui no frontal, é através da manipulação da Kundalini, da energia sexual. Sempre que nós atingirmos essa frequência, nós vamos imaginar uma luz vermelha, a energia da criação, subindo em espiral, sublimando e se acumulando aqui, no chakra ou no centro biomagnético da nossa testa, do frontal, que nós chamamos. Ou ajna, para os indianos, os antigos indianos. Então, nós temos que manipular as emoções. E a energia sexual é a mais forte para a gente canalizar para o frontal. Sempre que nós tivermos uma emoção, nós podemos também direcionar para o frontal. Até mesmo quando sentirmos uma dor física, eu dou uma topada com o meu dedão. Então, eu sinto uma dor, machuco minha perna, sinto algo diferente, eu jogo aquela energia para o frontal. Se eu sinto uma alegria muito grande, jogo a energia para o frontal. Sinto uma tristeza, uma energia emocional. Não importa. Imagino que essa energia está subindo para cá. E assim você vai acumulando energia vibracional, vai convertendo esta frequência para nosso poder de cocriação. Agora, existem ativações também, algumas ativações energéticas que podem ser feitas entre pessoas, entre casais, que ajudam nessa manipulação energética para a energia subir para o frontal também.